Todo verão, parte do interior fica dependendo do carro-pipa. Eu tenho um projeto que obriga o governo a instalar uma cisterna em cada propriedade rural. Como já se fez com a luz? Se foi possível com a luz, é possível também com a água, que é um direito para todo homem do interior. Este ano, você vota em dois senadores. Ao lado de Cássio, sou candidato ao Senado e, humildemente, peço seu voto para viabilizar esse projeto em benefício dos que mais precisam. Obrigado.